Display Name. Por que isso daí pode ser tão prejudicial e eu vou contar pra você como pessoas mal intencionadas estão usando isso pra enganar você aqui no Roblox? Quer dizer, enganar não, mano, mas vão utilizar pra te enganar. Como você sabe disso? Bom, eu vou contar pra você nesse vídeo. Então já sabe, né? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta qualquer coisa aqui embaixo pra eu te dar um coração. E envie esse vídeo aqui ao máximo de pessoas que jogam Roblox com você, porque, meu amigo, é um assunto importante e delicado ao mesmo tempo. Porque o que eu vou te contar aqui agora faz total sentido e muita gente vai usar e eu não sou só eu que estou avisando sobre isso, né, mano? Muita gente já fez um aviso prévio, só uma hora que eu já fiz uma opinião e eu vou fazer e eu vou contar aquela aqui pra vocês, tranquilo? Então, para pro vídeo, vai! Display Name. Eu sou contra? Claro que não. Pra mim o Roblox acertou em encher essa atualização. Uma das melhores atualizações que o Roblox colocou no Roblox. Até porque não é justo você pagar mil Roblox, às vezes, só pra querer mudar o seu nome, né, mano? Muita gente aí só queria mudar o nome de exibição. Não precisaria mudar o nome pra outras coisas. Só apenas o nome que é exibido ali. E, bom, muita gente curtiu essa atualização. Eu, principalmente, acho que não teve ninguém que veio e falou, não, mas essa atualização aí eu não gostei. Claro que sempre tem outra... Que sempre tem uma pessoa que não vai gostar da atualização. Até porque cada um tem sua opinião e nem todo mundo é igual com suas opiniões e seus gostos. Mas, acho que 90% das pessoas que jogam Roblox gostou do Display Name. Porque você, às vezes, pode trocar seu nome de exibição tranquilamente e você não precisar pagar mil Robux só pra mudar o seu nome de usuário. Só porque você queria que fosse exibido outra coisa. Muita gente também, galera, tava com umas ideias de vídeo aí que era, tipo, o seguinte... Ah, perdeu, vai ficar com o nome de usuário tal, entendeu? E, tipo assim, às vezes o cara teria que gastar... Isso aí, se é o Display Name, o cara teria que gastar... Sei lá, perdeu... Se os dois perdessem, sei lá, teria que ser mil Robux pra casa. Ou seja, dois mil Robux. Ou, sei lá, um perdeu, o outro tem que gastar mil Robux pra fazer essa troca de nome. E depois, pra ele voltar pro nome original, ele tem que gastar mais mil. Ou seja, mano, quatro mil se os dois perdessem e dois mil se uma pessoa só perdessem, mano. Incrível, incrível, né, mano? Bom, então o Display Name é muito bom porque você pode trocar seu nome de display a cada sete dias e você não precisa ter aquela mania de... Ah, não, já existe esse nome, então você não pode colocar um igual, tem que colocar o 3 no lugar do... Vocês entenderam, né, mano? Não preciso ficar explicando aqui. Bom, basicamente, o Display Name também tem seu lado negativo. E eu vou contar pra você. E, basicamente, não é culpa do Roblox desse lado negativo. E sim de muitos jogadores que vão utilizar isso pra tentar enganar vocês. Scammer. Scammer é aquela pessoa que tenta pegar a sua conta pra tentar roubar, etc. Geralmente é um ladrão de conta, galera. Ele geralmente vai tentar roubar a sua conta do Roblox, mano. Beleza, mas como é que isso tá aí? O que que tem a ver, Jair? O Scammer do dia a dia aí? Todo dia eu tenho um cara aí que oferece uma PK de Robux de 900 mil Robux de graça, totalmente free. Verídico, né, mano? Não é só você colocar sua conta e sua senha aqui que você vai ganhar mil Robux. Ou tem um cara também que tá me oferecendo um PET, mano. Um PET mais raro do jogo que custa 10 mil Robux. E eu só preciso passar minha conta em usuário pra ele. Uou, mano. Faz total sentido isso. Não, mano. Não faz total sentido. Até porque, velho. Isso daí não existe. O Scammer é tradicional. Mas vai ter um novo método de Scammer que vão utilizar fazendo isso. Você com nome de Display? Basicamente eu ensinei pra vocês aí como vocês podem estar tendo o mesmo avatar do Roblox. Isso daí também é possível que você faça com o Builder Man e em outras contas populares do Roblox. Basta você ter Robux e alguns itens que, sei lá, começaram em 2017, talvez. 2016, 2015. E muita gente, meu amigo, confia. Muita gente que faz Scammer também tem conta antiga, meus amigos. E ele faz isso como, mano? Claramente utilizando a sua conta principal, mano. Os caras não tem dó pra tomar ban, mano. E eles sabem que não vão ser punidos porque pouca pessoa lembra de denunciar. Então, basicamente, o que eles podem fazer? Eles podem ver, sei lá, meu vídeo ensinando como a pessoa pode virar o Roblox e fazer a combinação colocando o Display Name de Roblox. E daí o que acontece? Começa a fingir que é o Roblox. E daí começa a se passar pelo Roblox. Vai em jogo prometendo Robux, etc. Aí agora você deve estar falando. Ah, mas eu não vou cair nisso. Meu amigo, mas tem muita gente que cai. Nota que tem muita gente que cai naquele papo de me passa a sua conta que eu vou dar Robux pra ela. Ou passa a sua conta que eu vou comprar tal Game Pass. Isso daí, meu amigo, é mais velho do que o próprio Roblox, mano. Quando o Roblox começou a existir, já existia esse tipo de Scammer, mano. Mas, tipo assim, cara. Não é querendo julgar, porque tem muita pessoa que é inocente, que acredita na bondade das pessoas. E, mano, tipo assim. A gente que joga faz um tempão, é mais fácil a gente falar. Ah, não cai nisso. Porque a gente basicamente já sabe como funcionam as situações. Mas uma pessoa que é novata, mano. Ela não vai saber muita coisa. Principalmente se ela for criança e novata, mano. Daí ela vai confiar em todo mundo. Eu tenho que... Muitos Scammer perguntam aí qual que é a idade da pessoa. Às vezes o cara responde 7. Fala que começou a jogar Roblox uma semana. Daí ele trata bem o cara, sei lá. Por 5 dias. Daí tem bom pra ele em tal jogo. Aí daí ele já tem a confiança da pessoa. E daí ele pode... É muito mais fácil de manipular. Porque a pessoa já tem a sua confiança. É muito mais fácil ter uma confiança de uma criança, né? Muito mais fácil. E daí o cara faz o quê? Me passa a sua conta que eu vou dar Robux pra você. E daí, meu amigo, a gente já sabe o resultado, mano. Ele deu todos os itens bons pra ele. Pra depois ele roubar a conta. Ficar com o que tem na conta. Devolver os itens pra conta original dele. E fazer o mesmo procedimento com outra pessoa. É assim que ele vai tentar fazer pra fazer roubar a sua conta. Às vezes ele usa a conta do cara que ele roubou, meu amigo. Pra fazer isso daí. Porque às vezes ele evita punição na conta principal dele, velho. Olha o nível das pessoas, mano. E com o Display Name, meu amigo. É só o cara colocar um Roblox. Começar a conversar ali com uma criança. Prometendo que vai dar Robux pra ela de graça. Aí o cara começa a falar que começa a jogar há uma semana. E que ele tá jogando com o dono. Tenta fazer esse tipo de especial. E bang, mano. Rouba a conta do cara sem dó, mano. Sem dó. E muitas pessoas fazem o quê, mano? Muitas pessoas são roubadas e não procuram suporte, mano. Beleza que eu também tô esperando o suporte me responder sobre a minha conta. E até agora eles não me responderam, né, mano? Bom, e basicamente vai ser esse, mano. Eu decidi chamar, mano. E vai ser o scan do Display Name, mano. Porque basicamente o pessoal vai usar o Display Name pra aplicar scan, mano. Mas isso daí é culpa do Roblox? Definitivamente não, mano. Não tem como o Roblox decidir. Quer dizer, é impossível o Roblox decidir como é que vai funcionar. E como é que eles vão filtrar isso. O Display Name tem muitos jogos. E não tem como você filtrar todos os scammers. E outra, se o Roblox tivesse preocupado mesmo com os scammers, teria tomado outras ações antes. Então provavelmente as recomendações vão ser sempre as mesmas. Mas não confie e não passe sua senha pra ninguém. Por mais que muita gente continue passando. E a minha dica também é, galera. Nunca passe a sua senha e seu login pra ninguém. Mesmo se você tiver... Sei lá, mano. Às vezes você tá conversando ali com um cara que finge que é o... O Dudueteiro, mano. Aí às vezes vem o cara só tá usando o Display Name e copiou alguns itens. Ainda bem que, tipo assim, ó. O avatar do Dudu é muito mais difícil de copiar. Porque tem muitos itens aí que não tão mais à venda. Muitos itens. Tem muitos itens também que são só por códigos. Mas às vezes o cara, sei lá, faz um avatar ali meio à boca, etc. Sabe aquele avatar meia boca? O cara só copia, sei lá, 60% dos itens. Mas tem muita gente que acredita, gente. Por quê, mano? Porque, como eu falei, velho. Às vezes você ganha pela pessoa, né? Não é pelo avatar, mano. Você ganha pela pessoa pela engenharia social, mano. Você coloca na cabeça o que é aquela pessoa. Pronto, mano. Já era. Às vezes você pode falar que é uma conta fake, etc. E com o Display Name, meu amigo. Fica muito mais fácil de você enganar alguém. Diga-se de passagem. Então, basicamente, foi isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei. E basicamente foi isso, mano. Muito obrigado por ouvir a minha opinião. Deixa o seu opinião aqui nos comentários. E... Falou!